Olá, biocuriosos e biocuriosas! Você sabe quais são as diferenças entre EMA e EMU? Se não, descubra agora neste vídeo. Este é o canal Biocuriosidades e eu sou o professor Flávio Lopes. Aproveite e inscreva-se neste canal e ative o sininho, assim você vai receber notificações de novos vídeos e vai ficar sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e outras ciências. EMA e EMU são aves muito parecidas. Neste vídeo vamos descobrir algumas diferenças entre estes animais. Com relação à altura, a EMA pode passar de 1,80m, enquanto os EMUs podem passar de 1,90m. E os EMUs só são menores do que os Avestruzes entre as aves. Tanto as EMAs como os EMUs são aves que vivem em grupos. Também são RATITAS, porque sobrevivem no solo. Elas não voam. Graças a Deus que elas não voam. Imagine se elas voassem e fizessem cocô na nossa cabeça. É melhor deixá-las no chão. Com relação à função das asas nessas aves, apesar de não voarem, mas as asas têm um importante papel na corrida destes animais. As EMUs são encontradas na América do Sul e os EMUs são principalmente encontrados na Austrália. Com relação ao peso, as EMUs podem chegar a 35kg, enquanto os EMUs podem chegar até a 45kg. Com relação ao tempo de vida, a EMA pode chegar a 40 anos de vida, enquanto os EMUs vivem em média 10 anos. Com relação às cores destes animais, as EMAs apresentam cores como marrom acinzentado e o macho apresenta uma mancha preta no pescoço, enquanto os EMUs apresentam cor marrom e a cabeça e pescoço cinza escuro. Já o peso do ovo destes animais, no caso da EMA, o ovo pode pesar mais de 1kg. E no caso dos EMUs, podem passar de 0,5kg. E quantos ovos são colocados por vez? No caso das EMAs, pode colocar até 30 ovos por vez. E dos EMUs, 20 ovos ou mais. E a velocidade destes animais? As EMAs podem chegar a 60km por hora em zigue-zague. E os EMUs podem chegar a 50km por hora. E a cada passada que estes animais dão, qual a distância que eles conseguem percorrer? No caso da EMA, consegue percorrer 2,5m em uma passada. E os EMUs conseguem percorrer 2,70m. Já sobre a alimentação destes animais, a EMA se alimenta de partes de plantas, insetos, cobras, lagartos, rãs, pedras e outros objetos. Enquanto o EMU se alimenta principalmente de sementes, folhas, frutas e flores. E você sabe quais são as diferenças entre Avestruz e EMA? Se quiser saber, só clicar no card aqui em cima e assistir esse vídeo, que vai explicar bem quais são as diferenças entre estes animais. E com relação à incubação dos ovos? Na EMA, demora 42 dias de incubação dos ovos para que eles eclodam. E no caso do EMU, chega a 50 dias. E com relação aos dedos, tanto a EMA como o EMU possuem 3 dedos em cada pata. E não deixe de assistir ao outro vídeo que fala sobre as diferenças entre Avestruz e EMA, que você vai ver agora no card no final desse vídeo. Você sabe mais alguma diferença entre EMA e EMU? Se souber, deixa aqui nos comentários e aproveite e inscreva-se neste canal. E ative o sininho. Assim você vai me motivar a fazer mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e um grande abraço.